Hummm, W Kila, meu irmão Porra, liguei pra Larissa, né? Diz que queria me ver hoje Palmeano lá de cima, pulei o muro da escola pra correr a tarde, puta Ela demorou pra chegar, fui atrás da substituta Eu não vou ser o seu Romeu, não morro pela vagabunda Eu não sou um dos Havaianos, mas passo pentina, puta Te amo antes de ficar, depois que te pego esqueço De GDM de famosa, na medida que eu enriqueço Hoje eu terminei com a puta, porque ela só quer beijo Meta a mão no meu cartão, tu vai ficar sem um cabelo Chamarisco de piranha, fogo na foto, eu tô lindo Ela cortou meu tesão, quando me chamou de marido Taque pimenta na puta, não vou te fazer um filho O teu mano foi acertado, ficou na frente do tiro Mafioso, muito cedo, me chamei de Corleone Ela lingo 15 vezes, perguntando, tá aonde? A danada vai piscar se vê ou passa no cubonde Larissa, liga pra mim, quer fazer um pa com a Ivone Agora, isso eu já tô chegando aí Quais as amigas? Melhor ainda Dois é preta e branca, desce e dá a sirene piscando Seguindo dois menos, a de CG que foi pego roubando Um carregava a carga nova, outro só atirando Engatilha, atira que eu não vejo quem tá gritando Palmeando lá de cima, pula e o muro da escola pra correr a tarde pula Ela demorou pra chegar, fui atrás da substituta Eu não vou ser o seu Romeu, não morro pela vagabunda Eu não sou um dos havaianos, mas passo pente na puta Te amo antes de ficar, depois que te pego eu esqueço Diga DM de famosa na medida que eu enriqueço Hoje eu terminei com a puta, porque ela só quer beijo Mete a mão no meu cartão, tu vai ficar sem um cabelo